Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, a feminista das mais importantes, filósofa norte-americana, estadunidense, melhor dizendo, e o livro Mulher, Raça e Classe é um dos clássicos de Angela Davis. Ela fala em três elementos de desigualdade, a questão do negro nos Estados Unidos, e a gente pode colocar esse elemento aqui para o Brasil, que é um Estado extremamente racista, a questão das mulheres negras e a questão da desigualdade social. Angela Davis era uma marxista de primeira linha nos anos 60 e ela vem escrevendo sobre desigualdade social. Esse livro é fundamental para que vocês tenham uma leitura qualificada dessa discussão a todos os níveis. Lembrando que aqui, Pílulas Matinais, eu estou trazendo clássicos. Um dos aspectos mais importantes desse livro é a crítica que a Davis faz aos movimentos feministas liberados por mulheres brancas, que buscavam a liberdade para trabalhar, mas a gente tem que sempre lembrar que as mulheres negras já trabalhavam há muito tempo e sempre se faz presente aquela pergunta, e eu não sou mulher então? Trabalho com 12 homens brancos, eu não sou mulher então, né? Que ficou bastante emblemática, foi uma frase bastante emblemática do movimento abolicionista negro. Angela Davis também faz parte do movimento abolicionista, porque os negros norte-americanos compõem uma grande parcela da população carcerária. E será que eles são mais criminosos? Ela traz então aqui a ideia do estuprador negro das mulheres brancas, a lenda do estuprador negro das mulheres brancas. Vários, vários, vários linchamentos ocorreram devido a essa questão, justificadas por essa lenda. Bom, eu não vou falar mais porque eu quero que vocês leiam. Vocês podem encontrar em PDF esse livro, mas se vocês comprarem ele é pela editora Boitempo e é um baita livro. Um abraço pra todos, até a próxima! Tchau!